Olá pessoal, eu sou a Amanda, arquiteta do Planta Pronta. Hoje eu vou falar com vocês sobre mais um projeto. Hoje é sobre um projeto premium, o Projeto Miu. Pessoal, vou começar falando um pouco sobre a fachada desse projeto. A fachada do Projeto Miu é uma fachada extremamente moderna e imponente. Ela é composta por elementos clean e elementos mais marcantes. Começando ali na entrada da casa. Temos um pé direito duplo, um pé direito alto, que fica no hall de entrada e na sala de TV. Para compor esse pé direito, a gente tem uma parede toda revestida com material que imita o cortém. É uma cor mais escura, uma cor mais quente. Do lado direito ali, temos esse janelão na vertical, que dá um ar de leveza para a fachada. E temos também, para compor, esse beiral. Ele parece uma moldura, porque ele começa do chão e vai até lá em cima, dando a cobertura para o morador, para a visita, e dando mais imponência para a fachada. Do lado esquerdo, temos a garagem, que também tem esse beiral, que faz essa ligação de ambos os lados. E em cima dessa garagem, temos a sacada ali no pavimento superior. E a sacada é um dos dormitórios que fica no pavimento superior. Nessa sacada, temos um jardim. E essa parede do jardim, ela é o mesmo revestimento que é na entrada da casa, para fazer a composição de ambos os lados também, para a gente conseguir interligar os lados. Para a cobertura e mais imponência dessa fachada, temos o pergolado de madeira. Ele dá essa diferenciada na fachada e proporciona a cobertura para a sacada ali do dormitório superior. Agora eu vou falar sobre a planta desse projeto. Começando pelo térreo. Ali na entrada da casa, temos os pisantes e uma vegetação bem legal. Do lado esquerdo, temos a garagem, com vaga para dois cabos. Entrando na casa, temos o hall de entrada e a sala de TV, que fica naquele pé direito duplo, conforme eu comentei com vocês. Depois temos a escada, que dá acesso ao apartamento superior. E logo em seguida, temos a cozinha e a sala de jantar, totalmente espaçosa e integrada. Essa cozinha e essa sala de jantar, a gente consegue integrar elas com a sala de TV. Se a gente recolher essa porta, a gente consegue deixar tudo integrado. Ou a gente pode deixar fechado, deixar tudo separado. Bem bacana essa porta por conta disso. Temos o lavabo, que atende toda essa área social interna da casa. Outro diferencial desse projeto, temos uma suíte no térreo. E essa suíte é bem espaçosa, tem um closet bem legal e um banheiro também bem bacana. É bem legal quando a gente tem um dormitório no térreo, porque às vezes tem alguém na família que não pode subir a escada. Então é muito prático e muito utilizável esse dormitório no térreo. E além do mais, que é uma suíte. Depois, logo em seguida, temos a área externa, que fica a área gourmet. Essa área gourmet, ela também dá pra ficar totalmente integrada à área interna da casa. Se a gente recolher essas portas que a gente tem ali na divisão. Ou deixar lá separada mesmo. Essa área gourmet também é extremamente espaçosa. Tem a ilha, tem uma mesa que dá continuidade ali nessa ilha, que foi uma sugestão nossa. Tem uma área ali pra televisão, uma mesa de bilhar. Um depósito pra guardar as coisas, não ficar fora do lugar. Fica tudo guardadinho, escondidinho ali nesse depósito. Temos uma lavanderia, que tem acesso interno e externo da casa, muito legal também. Temos um lavabo externo, que ele atende toda essa área externa da casa, essa área gourmet. O pessoal não precisa entrar na casa pra usar o banheiro. Ele já tem esse acesso a esse lavabo. Pra complementar toda essa área externa, essa área gourmet, a gente tem um deck bem bacana, com uma piscina muito legal. E além do mais, temos um pergolado, que tem uma área pra descanso, um sofazinho, que o pessoal fica mais à vontade. E essa área é toda envolta por uma vegetação bem bacana. Além do mais, mais um diferencial desse projeto é que ele tem acesso pros dois lados da casa. Tem um corredor do lado esquerdo e um corredor do lado direito. Ou seja, se você for dar um evento, alguma coisa na sua casa, o pessoal não precisa ter acesso interno à casa. Pode ter acesso a um desses dois corredores. Já sai direto lá na área de lazer, na área gourmet da casa. Continuando a planta, no pavimento superior agora, subindo as escadas, temos um escritório, bem distribuído, bem planejado, com um móvel ali pra apoio. Depois temos a circulação, que dá acesso às três suítes. Começando pela suíte 2, que tem um espaço, uma circulação muito boa, um closet no tamanho muito legal e um banho também bem distribuído. E a suíte 2 tem uma sacada, que dá acesso ali à área de visualização da área de lazer, da área externa, da área da piscina. Depois tem a suíte 3, também bem espaçosa, com um closet também bem legal e um banheiro bem distribuído. E também tem a sacada, que dá visão ali pra área externa, pra área de lazer, área da piscina da casa. Logo depois temos a suíte master, que fica na fachada ali frontal da casa. Ela é também bem espaçosa, tem um closet muito grande, bem espaçoso, bem legal, e um banheiro também bem distribuído. E tem a sacada, que fica na fachada frontal da casa, e tem um jardim ali na lateral. Pessoal, então esse é o Projeto Mil, um projeto premium, um sobrado com pedireito duplo na entrada da casa, com vaga para 2 carros, sala de TV, cozinha e sala de jantar totalmente integrada, lavabo, suíte no térreo, área gourmet espaçosa, depósito, lavanderia, lavabo externo, piscina, deck e pergolado que acompanha a área de lazer. Além de mais 4 suítes no pavimento superior. Esse projeto, ele foi criado sem muro e sem portão, que seria pra condomínio fechado. Mas caso você tenha interesse nesse projeto e seu terreno seja em lote urbano, a gente faz a adaptação pra você e coloca muro e portão. Se você se interessou e tem mais dúvidas sobre esse projeto, clica no link aqui embaixo e fala com um dos nossos arquitetos para saber mais informações. Esse projeto já está disponível lá no site. E então é isso, pessoal! Até o próximo projeto!